Os investigadores do paranormal foi até a casa assombrada pelo fantasma de um feiticeiro. Eles invadiram a casa para tentar registrar algum ato de feitiçaria. Assim que entraram na casa, eles ouviram a voz do diabo. E lá estava uma pessoa em pleno ritual sozinha dentro de um quartinho, no chão um símbolo satânico. Quantas pessoas? Eu sei, eu vi com o cara. Momentos de tensão. É uma incursão muito perigosa, cujo recentemente foi amplamente noticiado o caso de um pedreiro que morreu por ter presenciado um ritual satânico em um sítio. Meu Deus! Onde você vai? Eu vou olhar pelo Thiago. Vem, Thiago! Meu Deus! Thiago! Quantas pessoas têm que me ver? Meu Deus! Meu tio! Vem, Thiago! Thiago! O que é isso, gente? O que está acontecendo? Thiago! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ouvi-se um som muito forte, como se um monstro estivesse batendo na porta. Foi então que eles decidiram andar no pé. Vem, vem, vem! Fecha aqui! Fecha aqui! Fecha aqui! Fecha! Taís, eu vou esperar pra vir! Não, não, não! Horas mais tarde, eles retornaram e o local já estava vazio. No chão, foi identificado um trabalho de voodoo. Meu Deus! Oi, aqui, Taís! Isso é voodoo, cara! Não, vamos sair daqui! Com medo de ser pego aqui dentro! Não, não, não! Vambora! Está repreendida, em nome de Deus! Cuidado! Você que deixou o portão aberto? Eu não! Não sei! Acho que foi! Será? Sim! Alguém já chegou na casa! Corre, Taís, corre! Passa, passa, passa! Passa, passa, passa! Já chegou a terroir? Passa, passa, passa! Passa, passa.